Tamo junto aqui para mais um vídeo e o vídeo de hoje é super campeões, vou fazer uma sumonada aqui porque a gente vai ganhar prêmios aí de login, então vou ganhar um SR garantido pelo menos SSR garantido pelo menos, beleza? Então vamos aí, eu acho que é mais 10 SR ou mais, alguma coisa assim Vamos ganhar uns summons aí pra fazer de graça na campanha pré-aniversário O que acontece eu acho que dia... aí ó, falta 9 dias pro aniversário Ganhamos um SSR garantido e mais 10 SR garantido Ou seja, muito bom, então vamos fazer a sumonada aí pra melhorar meu time Vamos aqui primeiro no sumon de SR ou mais Vamos abrir 10 aqui, vamos sem delongas, vamos abrir rápido aí pra gente ver se vem personagem bom ou não Vamos aqui girar 10 vezes, é SR ou mais Ou seja, tem uma chance aí de pegar o SSR Seria muito bom pra reforçar meu time Vamos ver aí quem aparece E eu acho que veio o SSR Olha aí rapaziada japonesa Vai, 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 brilha, brilha Mano, não vai vir ninguém mesmo Pode dar aquele bugzinho também Vamos ver aí ó Ah, o Miller Nita De novo ele Matsuyama Eu sou muito fã do Matsuyama Muito fã mesmo Mas eu já tenho o Matsuyama SSR Mas eu preciso de um melhor ainda É, nesse aqui não veio nada hein Nesse aqui não veio nada Então agora vamos pro Garantido O Garantido é minha salvação galera O Garantido aí, vamos ver quem eu pego no Garantido Que é isso daqui Eu pensei que tinha dois, é um só Um Garantido Vamos ver aí Eu quero um Tsupasa foda Eu quero um Matsuyama foda Eu quero um Ruega Eu preciso de um Ruega Ryuga na verdade né Como tá aqui no jogo Mas é Ruega que eu conheço E lá, vamos aí ó Rigsotsu, passagam Garantido hein, garantido Vamos lá Vem alguém bom, vem alguém bom É Pô, eu tava querendo ele Eu tava querendo ele Vamos mostrar aqui a fotinha dele Eu tava querendo ele Esse chinês aqui Porque ele ajuda no chute do Tsupasa Eu só não sei se ele é um dos melhores chineses do jogo Melhor Melhor chinesi do jogo Porque eu não vi a chines dele Eu não vi a posição dele Mas eu vou lá ver depois E vou ver se ele é muito bom ou não Então Tá ótimo aí Porque eu tava querendo ele mesmo Porque o meu era muito ruim O meu era um dado Então esse provavelmente é melhor que o meu que eu tinha né Então O chute do Tsupasa precisa dele E do Ruega Então tá ótimo aí Muito bom mesmo Não vou reclamar Então é isso galera Se você gostou do vídeo Dá like Se inscreve no canal Ativa o sininho E comenta aí qual foi o jogador que você pegou hoje Beleza? Tamo junto rapaziada Até a próxima Valeu